Música Bem vindos senhores e senhores a mais um vídeo Eu sou o Friar E estou aqui com um novo vídeo Awesome Notes O que é Awesome Notes? É um MOVA O que é um MOVA? Jogos tipo League of Legends e Dota É um jogo em que temos que destruir Torres Que mandam tiros contra nós E destruir A base deles Ok, o Awesome Notes está free Este fim de semana No Steam Então Estou aqui para aproveitar e fazer Um vídeo de Awesome Notes Ok, estou em nível 4 Estou muito a bom Estou em último Estou em último Do vídeo de Board Ok, então vou Vou jogar aqui um bocado Um BAT Ok Estou aqui Onde tenho nenhum amigo que jogue Não quero ir jogar Ok, então temos aqui As coisas Os únicos jogadores Um gajinho com peixe Que é uma pessoa Um Cowboy Um Ninja Isto Depois tem estes Que podemos comprar Ok Então eu vou escolher Este Este tem uma skin engraçada que é esta Que tem um TNT em cima e põe ali a cara do Creeper Aqui de lado e ali a picareta É engraçada E eu vou escolher este Ok No início Nós podemos andar neste foguetão e Ok Muito alegre Ok Neste foguetão e Apanhar estes Estes tipos de cubinhos Que estão aqui Estes são da Timuray Pelo que parece Ah, sou lento Uma coisa boa deste gaj É que ele tem muita vida E Bem Falar um pouco mais Isto é a nossa base Que Obviamente vai destruir isto Mas Dele Este queen é tipo Os dinheiros dos outros Ahm Aqui são os dinheiros Estão ali Vão spawn em 5 segundos Então vão aparecer Ok Podem ver ali no map em baixo Tem ali as duas towers Nossas Mas esta aqui Estão ali Estão ali E as duas Estão ali E o que é que podemos fazer? Muita coisa Mas o principal é Destruir Ahm A base deles Não 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 Estás a morrer Não 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 Mas Eu Não sou assim Espetacularmente Espetacular neste jogo Eu sou meu preferido neste jogo Mas Falando um pouco mais deste jogo Este jogo é Uma alva Como eu já tinha dito Uma blue A alva Aqui é para quem é de Aqui é para base Hum É uma alva Scrolling Dois dias Scrolling Dois dias É um jogo tipo de Sp personas Andamos em dois dias Um lado com o outro Um lado com o outro achine Eu acho que o Eu não tenho um 2 de abdice de cíntico. Eu não tenho um 2 de abdice de cíntico. Pau! É aquele que parece que pôs isso aqui. Não, esse não é esse. Não é esse. Batei aqui. Ok, não tem aqui ninguém. Revolve. Não. Ei, não digas que eu matei. Parece que não é nada. Ok, é aquele que parece que pode pôr-te isso aqui. Espera aí. Ok, matei aquele. Mas vamos ficar tipo esta worm se ficamos ali assim. Ah, não. Não vai ficar. Não, morri. Quando moramos voltamos outra vez à nave. E queríamos fazer aquela cena outra vez. E apanhar as moedinhas. Por acaso não sei quantos mapas é que tem este jogo. Mas eu já os joguei pelo menos em 2. Este é a segunda vez que eu volto. Que eu já cheguei todos. Ok. Ok, agora temos todos os ataques de embaixo. Ok, agora temos todos os ataques de embaixo. Ok, a Torrent está a ser atacada lá de cima. Estou andando ali no mapa. Então eu tenho que ir lá. Então eu tenho que ir lá. Ah, eu tenho que destruir estouros. Então eu vou tentar ajudar estes minions a passar isto tudo. Estão obrigado mentindo. Só acho que agora está tudo legal. Não sabemos que é se os minions irá frente. Não sei porque são minions íнозir. E aí O que é isso? Ah no... Ceci dos... Ei, no, Matysa não é própria? Não, não há mais pra burras. O que é isso? Não, já não está. Épois. Eu não estou em matos. Oooo, Thunder Thunder Thunder! Que que? Awww, Killing Spreeze! Que que? Caraca, Granada Nervé! Que lindo! Eu não sei, mas é que eu vou prender. Eu não vou apanhar a espelida aqui. Aaaaah! Eu vou espetá-lo aqui. Que boa! Tiremos-me só. Vamos lá. Continuar, continuar. Estamos aí, estamos aí com um bocaneiro, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar esta porra. Aaaaah! Não! Boa! O que é isso? Boa! Eu fiz assistido. Mas neste jogo não existe assistido. Não, não existe. Não li uma vez, vamos lá. Fala noite ou não. Agora vem ali o Super Minion. Este Minion é mesmo difícil. Tô bem, tô bem. Tô bem, tô apostado. Tá a trabalhar, velho. Onde é que ele voltou? Daí acaba torca. Tão mal. E este é a mesma que tá cá em cima. Tão mal. E este é um atleta. Tão mal. E este é a mesma que tá cá em cima. O que é isso? Um, 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 um... Um, um, um... Vamos ver o que é drugador? É lá, tá bom? Ok, vamos comprar aqui alguma coisa aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Tá. Vamos embora. Oh, que deu. São ó, filho da c**. долis, mano. É primeiro que pode conseguir. Tem ninguém a ele aqui em cima. Um, dois, três dedos. Dois, três dedos. Feito para so grands. Deu escapado. Dois, dois, três em seu mestre E eles têm tentado ser unreasonable. Eles têm tentado é сосcim Ukraine. Vai ficar aqui Nossa Torrent tá quase perdida! Oh não! Oh não! Mas a bossa tá bem! Não tá por mais Ha! Humiliation Oh não! Mas nós estamos com um espírito Oh! Ai! Tô indo aí nesse jogo Tô indo aí nesse jogo Tô indo aí Ok Isso é legal Olha que legal... ...e a espécie... Só para o EAD... ...a espécie de igualdade... ...ou não... Oh não! Hehehehe! Killing Machine! Atacou-se? Oh não! Gostei! ... Oh! ... ... ... ... ... ... E aí 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 Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL OH KILLING SPRAY ENDED Awww O que é isso? Está quase lá, está quase, está quase. Então, dá-me a oportunidade de vir a barba com a vitória. Está quase, está quase! Boa amigo! Vitória! E ganhamos um crash aí, aquele que eu não sei o que é. Que espetáculo! Eu acho que aquele foi ser o melhor de time. Porque foi o que teve menos kills. Foi o que teve menos deads, mais kills. Ok. Parece que é isso. Ok. Roll out, outra proeza. Oh, afinal não precisámos de comprar, ganhámos... Automaticamente, ganhámos os jogos. Ah! Abre o inimigo, ok. E agora o novo sítio. E desbloquei este. Boa! Fiz. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gosto. E tal. E subscrevam-vos para ganhar queijo. É tudo! E até à próxima! Tchau, tchau!